Olá, eu sou o Diogo, proprietário da Alvorada Imobiliária, juntamente com meu primo, meu sócio, meu amigo, o Marcos. Depois desse ano atípico, a gente gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus pela saúde nossa, dos nossos familiares, dos nossos clientes e amigos. Desejar um feliz Natal e um próspero ano novo a todos e dizer que nós estamos aqui à disposição de Itapema e região para fazer sempre o negócio mais seguro e mais transparente possível para os nossos clientes e amigos. Olá, meus amigos e clientes. Hoje venho aqui a agradecer o ano 2020 pelas nossas negociações, amizades e estarei à disposição para 2021 a gente fazer novos negócios, novas conquistas e novos sonhos realizados aqui pela Alvorada Imobiliária. Eu, Marcos, sempre à disposição dos meus clientes e amigos. Um feliz Natal, boas festas e um feliz ano novo. Um feliz Natal, boas festas e um feliz Natal! Obrigado.